Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje nós vamos ver um termômetro que tem registro de temperatura máxima e temperatura mínima para você utilizar em seus projetos. É muito legal esta aplicação e você terá várias ideias para outros sistemas e aplicações. Tenho certeza disso. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e seja membro também. Este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, transformadores toroidais sob medida para o seu projeto em toroid.com.br e a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br Link aqui embaixo também e utilize na Tiger o cupom WRKids para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Você que já acompanha o canal vai achar o projeto simples de desenvolver e de fato é um projeto bem bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho aqui um conjunto de displays de sete segmentos que vão ser utilizados para mostrar as temperaturas, que é a temperatura atual, este mais significativo aqui, a temperatura máxima registrada, neste do meio, e a temperatura mínima. Então nós teremos uma faixa em torno de 2 graus Celsius até 99 graus Celsius nestes displays. Então vamos mostrar os valores inteiros de temperatura. Os displays são multiplexados, eu utilizo um 74LS04 para inversão e para driver de corrente para os displays. E os dados todos vão para o barramento aqui em um microcontrolador PIC16F876A, como você pode ver aqui no port B. Eu utilizo o mesmo PIC para fazer a multiplexação do display, os dígitos 1 a dígito 6 aqui no port C do PIC. A multiplexação nós já vimos em vários vídeos aqui do canal, ela basicamente vai acionando um display por vez e escrevendo o dado naquele display. Aqui no caso é a dezena da temperatura atual, unidade da temperatura atual, dezena do máximo, unidade do máximo, dezena do mínimo, unidade do mínimo. Ele faz isso tão rápido que nossa visão percebe todos os displays acesos. É como se estivessem acesos ao mesmo tempo, mas nós multiplexamos. Isso é feito para pouparmos pinos do microcontrolador. No contrário, precisaríamos de muitas IOs do microcontrolador para fazer a mesma coisa. Eu vou utilizar um LM35, famosíssimo, um sensor linear de temperatura, que varia 10 milivolts por grau Celsius. Então, cada grau Celsius tem 10 milivolts na sua saída. 10 graus Celsius equivalem a 100 milivolts, portanto, 10 mili vezes 10. Eu o alimento com 5 volts e vou utilizar um LM358, que é um amplificador operacional, que permite a alimentação de 0 a 5 volts, para dar um ganho igual a 5 nesse sensor. Com isso, eu aumento o seu sinal de tensão nesta label temp aqui. O ganho do operacional é R9 dividido pelo paralelo de R10 com R11 mais 1. Então, dá 5 esse ganho aqui. Temperatura, eu vou ler no analógico zero do pique. A partir dessa leitura, nós faremos a conversão para estarmos, de fato, demonstrando o valor em graus Celsius. Primeira coisa que temos que fazer é considerar que eu estou lendo uma tensão que equivale a 5 vezes a tensão do LM35. Então, nós temos aqui, no caso de 100 milivolts, seria o equivalente a 10 graus Celsius, teremos em torno de 500 milivolts no microcontrolador. E assim por diante. Em uma escala linear, como funciona o sensor e o amplificador, obviamente. Eu não conseguiria atingir exatamente o valor de 99 graus Celsius. 100 graus Celsius seria 5 volts neste arranjo aqui. Só que eu estou alimentando o LM com 5 volts. Sabemos que ele não é rail to rail. Ele não consegue excursionar até os 5 volts a temperatura, melhor dizendo, a tensão positiva. Por esse motivo, nós teremos ali a tensão máxima em torno dos 4 volts, mais ou menos, que dá aí uma temperatura na faixa acima do ambiente. Vamos calcular aqui. Se tivermos 4 volts na saída, eu divido por 50 mili, porque divido por 5, que é o ganho do amplificador, divido por 10 mili, que é o valor da resolução do sensor. Então, seria o equivalente a 80 graus Celsius, vai muito além da temperatura ambiente, como eu mencionei. Então, ainda você pode utilizar para monitorar algum dado interno em um equipamento, por exemplo. Você conseguirá a faixa para isso, com este arranjo. Para chegar até o 100, você teria que alimentar o LM com 9 volts, 10, 12 volts. Capacitores de desacoplamento, sempre próximos dos circuitos integrados, para filtragem. Cristal de 16 MHz para o PIC. Vai conectado aqui. E um pull-up externo aqui de 10K para evitar um reset. Eu preciso manter o Master Clear com 5 volts. O hardware é esse, então não tem muita novidade para você que acompanha os nossos vídeos aqui do canal. Fiz o software em linguagem C do Micro C, então eu tenho aqui nas bibliotecas o display setseg.h, que é o conjunto de funções que faz a leitura desse display, que faz a escrita das informações nesse display de setsegmentos. Melhor dizendo. Então, aqui no arquivo .h, nós temos algumas macros, o mapeamento de hardware, eu indico os dígitos que serão acionados pelo microcontrolador, por exemplo, o dígito 1 está no RC7, e assim por diante, até o 6 que está no RC2. Esse alt-test é onde está o LED conectado, aquele LED ali serve para eu monitorar um tempo, que é em torno de um segundo. Você já vai entender qual é a função desse tempo. E os dois registradores aqui, para o acionamento e para os dados. No caso, eu estou utilizando o port C e o port B. Tenho as variáveis globais que vão armazenar a minha temperatura atual. Coloquei aqui average, de média. Então, você pode fazer uma média de leituras. No caso deste projeto, com o LM35 não foi necessário fazer uma média, pois as temperaturas inteiras, elas são registradas de forma bem bacana no display, então não houve a necessidade de fazer esta média. Ou seja, eu exibo no display, de fato, a temperatura atual que está sendo percebida pelo sensor. Max T, temperatura máxima, e Min T, temperatura mínima. E as funções aqui, o protótipo para multiplexação e para escrita no display. Também a função de relógio aqui, clockwork, que recebe um ponteiro timeout. Esse ponteiro serve para indicar, no código principal, quando finalizou uma temporização. Que no caso aqui, eu configurei para 24 horas. Aqui está a função clockwork. Então, é uma função de relógio convencional. Incrementa os segundos, depois incrementa os minutos, quando passar de 59. Incrementa as horas, quando o minuto passar de 59. E reinicia tudo, quando a hora passar de 23. Então, eu tenho as 24 horas. Quando passou de 23, eu coloco 1 no apontado por timeout. E lá no código principal, você vai ver que é um indicador para eu saber que concluiu essa temporização. Que nesse instante, eu vou reiniciar a máxima e a mínima. Logo, eu configurei aqui o termômetro para fazer um registro de máximas e mínimas diário. Você pode, a partir desse relógio, fazer semanal, se você quiser. Só ter mais uma variável aqui para contar os dias da semana. Pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser de hora em hora. E você coloca o timeout aqui. No caso do circuito prático, eu coloquei aqui o timeout para ser de minuto em minuto. De modo que eu consiga mostrar esse efeito para você. Não íamos esperar 24 horas aqui no vídeo. Tá certo? Então, o relógio tem esse objetivo. E eu utilizo uma base de tempo a partir de um timer do microcontrolador para incrementar aqui. Então, eu vou chamar clockwork a cada segundo, incrementando os segundos aqui, que são locais, as variáveis. Então, a partir desta função, você consegue, como dito, implementar para dias da semana, se você quiser, meses, enfim, como preferir. Aqui está a escrita no display. Já estudamos em outras videoaulas aqui, como multiplexar um display. E aqui a multiplexação. Então, basicamente, nós passamos aqui nos dois mais significativos, a leitura atual. No meio aqui, o máximo. Veja aqui, max t como parâmetro. Aqui o d é de dezeno, o de unidade. E aqui o min t, nos dois menos significativos. E é assim que funciona o display. A função principal, o código principal, tem as variáveis, propriamente ditas aqui, inicializadas em zero. Então, temperatura atual, máximo, mínimo. E aqui está o reset temp, que iniciamos em zero. Este é o indicador de quando concluímos, então, quando o timeout foi a 1, para que eu consiga reiniciar os máximos e mínimos. Aqui a função que calcula a temperatura a partir da entrada do conversor AD. Função que registra o máximo e função que registra o mínimo. Na interrupção, nós temos a base de tempo para multiplexar o display. Tem um milissegundo. E de um segundo, utilizando o timer 1 do peak. Esta utiliza o timer 0, tá certo? Utilizando o timer 1, eu gero a base de um segundo, onde nós invertemos o pino do LED, apenas para visualização do funcionamento. O LED é opcional, como dito. E chamamos o clockwork, passando o endereço de reset temp. E assim eu consigo setar o reset temp lá na função clockwork. É um método para não utilizarmos também uma global externa. Então, eu posso passar como parâmetro o endereço desta global aqui, deste arquivo, que contém a função principal, e atualizá-la de forma indireta. Na função principal, configuramos o conversor AD, IOs do peak, interrupções. Estou passando um pouco rápido, pois já temos várias aulas aqui no canal sobre isso. E no while, eu atribuo a VGT o retorno de calc temperature. Então, eu passo o ADC read 0, que é o canal 0 que estamos utilizando, no hardware, e eu vou calcular a temperatura a partir disso. E está aqui. Eu tenho uma local para armazenar o valor de tensão, e uma unsigned char local para armazenar o valor de temperatura. Eu calculo a partir do ADC, então, vezes 5, que é a tensão do peak, tensão de referência do conversor AD, dividido por 1023, que são os 10 bits, que é a resolução do mesmo. Então, aqui eu tenho o valor em tensão, o valor em volts do meu conversor AD. Armazeno em voltage. Divido ela mesma por 50 mili, para normalizar para o valor de temperatura. 5, do ganho do meu amplificador, e 10 mili, que é a resolução do sensor LM35. Aí, eu tenho já o valor em grau Celsius, só que na float, eu quero passar para a temperature, que é um signet char. Por isso, eu utilizo o casting aqui. Aproveito para recomendar os cursos IC e C++ WRKits completíssimos, para você desenvolver softwares como esse, por exemplo, do zero. Então, veja aqui na descrição, e invista nesse conhecimento. Chega de CTRL-C, CTRL-V, não é mesmo? Então, desenvolva seus próprios softwares. Depois disso, eu retorno à temperatura em grau Celsius, que é o que estamos salvando em Average Temperature, e exibindo no display já, pois ela já está configurada para isso. Aí, eu passo ela, que já conterá o valor em grau Celsius, para a CalcMax. CalcMax tem uma estática MaxVal, que inicia em zero, e eu vou comparar o valor do parâmetro, que é o valor atual de temperatura, com ela. Se for maior, eu vou armazenar esse valor atual em MaxVal e retornar ele. Então, como ele começou em zero, vamos supor que aqui ele receba 25, de 25 graus Celsius, 25 é maior que zero. Então, eu atualizo o MaxVal e retorno 25. Se em um próximo momento eu passar 23, por exemplo, caiu 2 graus, Val T não é maior que MaxVal. Então, MaxVal se mantém, eu retorno ele. Ele vai manter aquele valor 25, até que eu ultrapasse. Então, se chegar um 26 aqui, este IF é verdadeiro, eu vou registrar a máxima atual. A mesma lógica vale para o Min, só que eu comparo Val de T menor do que MinVal. Eu inicio ela aqui em 99, para que na primeira vez que eu entrar nesta função, eu já atualize o valor Min, pegando a partir da temperatura atual. E tem um Reset Temp aqui também, se você viu, que eu vou forçar uma atualização quando ocorrer o Timeout. Então, o Reset Temp vai a 1. Este IF é verdadeiro, então, independente de ser maior, menor ou igual aqui, eu vou igualar. Então, Val de T é atribuído a MaxVal. O mesmo para o Min, como você pode observar aqui. Então, é bem legal como funciona este algoritmo. Por fim, aqui no While, eu também reinicio o Reset Temp. Caso seja verdadeiro, ele volta para zero, para aguardar o próximo Timeout. E aqui está uma taxa de atualização de 200 milissegundos para mostrar os valores no display. Galera, é isso o software comentado para você. Expliquei a maioria aqui para você compreender. Então, veja aqui na descrição, mostrar mais. Faça o download do software, dos arquivos da aula e vamos para a bancada ver funcionando. Venha comigo. Hoje, a nossa prática é muito simples. Você já vê o circuito montado aqui. É uma montagem relativamente simples. Se você tiver os displays multiplexados, é ainda melhor. Fica mais fácil. Seguindo com cuidado cada uma das ligações do diagrama esquemático, você terá sucesso nessa montagem. PIC 16F876A, cristal de 16 MHz, os capacitores. O nosso LED, apenas opcional aqui para verificarmos os segundos sendo registrados aqui pelo PIC. Os nossos capacitores de desacoplamento. Sempre utilize eles conforme o esquemático. E também aqui o sensor em si. LM35, sensor linear. Você também pode utilizar outros sensores sem problema nenhum, aproveitando a mesma ideia do circuito. E aqui o LM358, que implementa o amplificador de ganho 5, como vimos também na parte teórica, para aumentarmos a tensão do LM35, o nosso sensor de temperatura. Já estou aqui com o canal 1 da minha fonte de bancada. Eu vou liberar ela alimentando o circuito com 5 volts. E já está medindo a temperatura. Você pode observar que já temos um registro máximo aqui, de 28 graus Celsius. Provavelmente foi na inicialização do sistema. Aqui nós temos o valor atual. Você já viu que deu uma oscilada aqui. Então, já estamos medindo a temperatura. E aqui o valor mínimo de temperatura. Passado um minuto, nesta configuração que eu deixei aqui, apenas para demonstração, nós vamos ter o reset do sistema. Que é quando nós teremos de novo as temperaturas todas iguais, como vimos em nosso software. Então, teremos a máxima, igual a mínima, igual a medida atual de temperatura. Então, vamos pegar e aguardar mais um pouco, para que ocorra a reinicialização. Então, quando reinicializar, eu vou atuar no próprio LM35, para elevar essa temperatura e você observar o registro de valores máximos, por exemplo. Passou um minuto, temos as temperaturas iguais. Agora, eu vou aquecer aqui o LM35. E veja que aumenta a temperatura. E à medida que aumenta a temperatura atual, o máximo vai aumentando junto, porque ele está aí seguindo sempre a tendência de máxima temperatura, como vimos. Após passar mais um minuto, nós teremos a igualdade de novo. Então, você viu que atingimos 34 graus Celsius. Agora, já estamos reduzindo a temperatura atual. E a máxima ficou ali registrada no display. É isso que queremos. E aqui está a mínima, que havia sido registrada anteriormente. Não está funcionando muito bem. E quando concluir mais um minuto, reinicia tudo. Como dito, eu configurei para um minuto, para que eu pudesse demonstrar para você o momento do reset, como vimos. Mas no seu projeto prático, eu deixei já compilado, para reinicializar após 24 horas. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado desta ideia para o seu projeto, um termômetro com registros de máxima e mínima. Muito legal esse tipo de projeto. Vocês que estão implementando aí estações meteorológicas ou outros recursos, seria muito legal implementar esse tipo de aplicação utilizando um microcontrolador de 8 bits. Visualização em display de 7 segmentos, que é sempre bem-vinda. Fica muito bacana na visualização prática dos nossos projetos. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WRKids channel. Deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui embaixo. É de suma importância para nós. Concluímos mais uma aula de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta aqui. Muito obrigado por assistir. Continue acompanhando, maratone os nossos vídeos. Tem amplo conteúdo aqui para você. Seja membro também. Muito obrigado a você, membro, que torna este projeto possível. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui, mas tenham todos um ótimo final de semana. Bons projetos. Aquele abraço e até a próxima.